Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Queridos, não se esqueça de escrever no canal, de deixar o seu comentário, seu joinha, tá bom? Escreva no canal. A nossa meditação de hoje vai ser lá em Marcos, no capítulo 8, e o verso 22. Aqui nesse episódio, Jesus chega aqui num povoado e alguém traz até a ele uma pessoa cega, para que Jesus o curasse. Jesus, então, cospe a saliva ali no olho daquele moço. Que coisa mais interessante, né? Você cuspir no olho e ele deve ter cuspido ali na mão e passado ali no olho daquele cego. E ele fez isso pela primeira vez e pergunta para o cego se ele estava enxergando. Ele falou, não, eu ainda estou vendo assim os homens como árvore. Ele estava vendo sombra. Jesus, então, repete a ação. Cospe ali, né, na mão e passa novamente no olho dele. E ele, então, enxerga perfeitamente. Queridos, aqui, a Bíblia não nos relata há quanto tempo essa pessoa estava cega. Se ela estava cega desde a nascença ou se foi depois. O fato é, o foco aqui foi a cura, né? Que Jesus curou esse homem. Amados, a cura física é muito importante para a nossa vida. Jesus, ele cura o nosso físico. Mas o principal é a nossa alma. Jesus quer curar a nossa alma. Curar para Jesus a cura física é fácil. Mas a cura espiritual é essa não. Por quê? Porque o homem é duro de coração. O homem endurece o coração. Então, para que o homem se volte para Deus, ele tem que ter o coração amolecido. E a maioria das pessoas tem o coração como coração de pedra. É difícil trabalhar a cegueira espiritual. Queridos, quantos estão cegos espiritualmente? Quanta cegueira espiritual. As pessoas estão cegas. Não vê o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o que Deus faz. O que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. O que Deus é capaz de abençoá-las, de curar fisicamente. E elas estão tão cegas espiritualmente que não vê. Então, a cegueira física no ser humano é fácil de resolver. Mas a cegueira espiritual, essa leva tempo. Porque o homem precisa abrir o coração. E precisa amolecer o coração. E a maioria das pessoas estão cegas espiritualmente. Não crê que há um Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas que não crê na existência de um Deus Todo-Poderoso? Não crê que Deus enviou o Seu Filho para salvar a humanidade. Então, queridos, deixa Deus trabalhar no seu coração. Você que está me ouvindo, se você é uma pessoa que não crê em Deus, não crê em Jesus como Salvador, abra o seu coração para que Deus possa curar espiritualmente, a sua visão espiritual para que você possa enxergá-lo, para que você possa ver a Ele como seu Senhor e Salvador. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.